E aí galera, mais um serviço pronto nosso CB400 do meu amigo Ronaldo a gente fez uma mega revisão ele vai viajar o mês que vem uma viagem longa a gente já deu uma revisão top nela aqui foi feito o seguinte trocamos o rolamento dianteiro já estava muito enferrujado aqui na pinça trocamos o reparo da pinça trocamos a pastilha e aqui em cima a princípio eu troquei o reparo do freio só que o freio ficou muito ruim muito corrachudo, eu não senti segurança no freio não aí eu troquei o cilindro e voltei o cilindro novo agora o freio ficou 10 agora está freando bem aqui na parte do motor trocamos o prisioneiro de escapamento estava espanado, estava quebrado o prisioneiro lá dentro ele estava vazando aí deu uma geral no escapamento também troquei as junções os amiantos, o escapamento também foi tudo trocado não tem vazamento aqui trocamos as velas velas novas fizemos regular de válvula aqui os bateleitos também do carburador trocamos dois estava pegando o ar a moto não parava não tinha marcha lenta demos uma revisão geral nos carburadores aqui a parte do freio traseiro a gente retificou a campana e colocamos a lona sob medida a princípio ia ter que encamizar mas o torneiro viu que tinha muito material aí só retificou na medida da lona ficou perfeito ficou mais barato também aqui faltava uma porca aqui no prisioneiro da coroa colocamos a porca também com trava rosca torqueando certinho aqui no pedal de marcha estava com muita folga aí fiz o embuchamento aqui e no pedal do freio também a gente fez o embuchamento estava com muita folga estava muito ruim fazendo barulho a gente já fez isso aí e troquei também o retentor aqui do varão do varão de marcha que estava vazando muito sem escapamento aí trocamos o retentor também então é isso aí galera a gente mexe também com motos se quiser uma motoca antiga e querendo dar um carinho especial nela pode trazer pra gente aqui a vovozinha ficou pronto pra pegar a estrada pra agradecer meu amigo Ronaldo pela confiança de deixar essa joia aqui na minha mão pra gente dar aquele talento nela dei uma polidinha no tanque também pra ele e a próxima vai ser essa daqui pessoal essa aqui é uma 7 Galo 87 modelo Hollywood estamos dando uma geral inteira nela também isso aqui quando estiver pronto eu gravo gravo outro vídeo pra vocês verem vou deixar meu contato na descrição aí quem precisar de mexer numa moto antiga dar aquela revisão geral é só procurar a gente aqui tá a minha negona ali a gente mexe com o carro antigo também fazendo todo o serviço em todos os carros antigos valeu galera um abraço